Boa noite Deus, obrigado por mais uma noite Que ela traga paz, serenidade e descanso Que as energias da noite possam renovar as forças para o novo dia que virá Que sua noite seja coberta de bênçãos, amor e muita paz Carregue sempre coisas boas no peito Pois a paz que vem de dentro pode desarmar a tempestade que vem de fora Descanse sob a proteção de Deus E em paz fortalecer as esperanças e a fé por um novo dia Boa noite Boa noite